E aí pessoal, comprometido, música nova, Lucas e orelha, vamos além! Tua voz também consigo ouvir, e você já faz parte de mim, de mim! Como vou falar pra você, que você é linda e especial, que o teu corpo me faz passar mal, me faz delirar! Hoje eu preciso te ver, trocar no teu corpo é essencial, e eu não ligo se eu passar mal, não, me liga! Alô, amor, tô te ligando pra dizer com você, eu quero ficar! Alô, amor, talvez me dê sim, sei lá, linda! Obrigado!